voltei para a roça ai pessoal estamos aqui no sítio dando umas voltas aqui atrás de algumas frutas olha só que linda flor vamos ver aqui que a gente acha de bom para mostrar para vocês o nosso canal voltei para a roça mostrando para você o dia a dia aqui no sítio aproveita curta compartilhe se inscreva em nosso canal voltei para a roça beleza de flores aqui no sítio olha só que lindeza e aí pessoal chegamos aqui no sítio mostramos aí há uns dias atrás a produção de seriguela que estava chegando né agora a gente já encontra várias seriguelas maduras só como você pode ver aí no vídeo e tem gente aqui essa saboreana aqui uma seriguela zinha vamos ver aqui quem é que está por aqui e aí nosso amigo gilvão quanto tempo e aí como é que está aí rapaz tudo bom bem sumido do vídeo né mas assim mesmo a gente a gente está por aí né sempre quando dá para a gente dar um auxílio aí a gente presta o auxílio tudo é isso aí como o elo está aí o meu quadrinho né está falando aí aí dá o que a natureza propõe de melhor né como do campo né é vem muito fruto aqui ó aqui olha aí olha aqui olha aqui eu já tive que acolher alguns aqui ó está madurecendo né irmão isso aqui ó madurinho aqui ó então boa já ainda não tem bicho não tem não boa né eu andei comendo umas hoje também show de bola ainda não pegou bem o inverno é tão tão doce como mel viu só o fulé coisa boa e aí é o seguinte a gente está aqui né comendo uma seriguelazinha colhendo algumas né aí isso aqui também serve também para fazer o suco né muito bom muito bom o suco dela isso faz até caipirinha né oxe demais o pessoal está ali em uma áreazinha de lazer com a família é tipo assim uma datazinha comemorativa é bom a caipirinhazinha né sem passar do limite é tomar na linha socialmente né para a família é bom demais e aí gilvão tem mais alguma fruta aí no sítio agora eu acho que tem umas manga aqui nesse pé né bota dá uma olhada ali no chão tá cheio de manga cara é porque por esse tempo né é o tempo de fartura né que é o tempo das frutas começa a dar uma chuvada vinha chover aí e aí e começa a cair né olha só pessoal olha só pessoal aqui no sítio como é que tá de manga eita aqui não tem quem deve vencimento não né que tem manga tem jaca já na mostrar pra você E tem mais outros frutos Porque nem dá pra mostrar tudo É Aí ó, aqui já está ali Lá ali provavelmente Tem algumas que já tem Maduras né Como eu estou falando, é o que está fruto Aí pessoal, olha só o pé de jaca aí Pé de jaca aí Muita jaca A gente vai já ver se a gente encontrou Uma por ali, vamos aproveitar aqui O auxílio do nosso amigo Gilvão Que está junto com a gente aqui no sítio E vamos em busca aí Alguma jaca Pra gente levar, né, pra fazer um lanche E aí Gilvão, mais alguma fruta aí? Mais frutas né, graças a Deus Tem que focar aqui Pode focar bem pertinho Aqui ó, acerola Também é um excelente Um excelente fruto aqui pra suco Né E aí é o seguinte Aqui ó, vocês podem olhar Tá bastante carregado Ó, tem umas pequenininhas Verdinha ainda né Já tem outras aqui que estão madurecendo Pode olhar no pé todinho Tá bastante carregado mesmo É Gilvão, eu vim aqui Tá com uns 15 dias Só tinha umas bem novinhas Agora a gente já encontra até madura né Ó você vê né Como a natureza Ela propõe ali Tudo de melhor e rápido né Porque tá com pouquinho o dia Muito rápido Aí rapaz A gente tem aqui um guardião da natureza Ó Olha só pessoal Esse daqui é os guardiões da natureza Olha só Tá ali se animando Olha só A gente não pode chegar muito perto não Senão eles botam nós pra correr Maribona Olha só quanta acerola aqui Muita acerola mesmo Agora a gente vai Olha só que beleza Tudo começando a Começando a Madurecer agora Olha só que beleza Agora a gente vai ver se encontra Mais alguma coisa ali Vê se acha uma chaca Olha só pessoal Muita manga ainda Muita manga verde ainda Mas agora como começou a chover mesmo Vai ser pouco tempo Elas vão Madurecer né E cair E aí Gilvan Onde é que a gente tá indo agora? Vamos a assistir ó Olhar aquelas vacas ali Ver se Ver se tem alguma madura né Entendeu? É Aqui a gente já tá vendo Que já estão madurecendo A safra né Já tem algumas no chão já Porque elas estão Elas estão assim Quase estragadas Em questão Que elas caíram por conta própria Madura demais É assim que a gente Começar a ver Aqui já tem Já que é madura né Quando a gente vê Alguma no chão né É aí eu vou bater aqui Pra bater aqui nelas Aqui Pra vocês perceberem Que tem alguma cofa É porque elas estão maduras Entendeu? Tá madura Aqui ó Essa aqui é pequena Já tá verde ainda Conhece aí pela batida É Ó Tem uma grande aí ó Essa aqui ó Ela tá com Um jeito de madura Não tá? Ela tá com jeito de madura Porque a gente também A gente como a gente mora no sítio né E a gente conhece o jeito da fruta É Ela tá madura ou E provavelmente ela tenha madura E o cheiro também né O cheiro O cheiro é a cor né Do fruta É Ó É Tá bem fofa A diferença aqui ó É A diferença né Muita diferença Eu vou tirar ela aqui Estou com o auxílio de um facão aqui Dá pra segurar aí? Não sei se vai precisar dele não Mas Ó pessoal Eu vou dar uma auxílio aqui É o Gilmar Acho que dá pra ele tirar aqui Só trouxe ela ali Que Colhe aqui o lanche Aqui das dez Olha só pessoal Você que gosta de jaca Você que está vendo esse vídeo Diga aí de onde você está vendo o vídeo Já que é a jaca dura Ela não é a jaca mola É a jaca dura Pois é pessoal É a jaca dura e a jaca mola Você que está vendo o vídeo aí Diga de onde você está vendo Olha só que beleza Bonita Muito bom Diga aí de onde você está vendo o vídeo Nós estamos aqui no interior do Ceará Região da Ibiapaba Região muito rica aqui Em termos de Né? De horta De Muita verdura Muita fruta Aqui na região da Ibiapaba A gente Tem uma serra muito rica Você que nunca veio Visite Muitas floriculturas bonitas Tem muita coisa pra você Pra você visitar É isso aí Né João? Vamos lá levar pro lanche Vamos lá São Benedito É a terra das flores Terra da fé Terra das flores Tem o santuário Tem o São Benedito do Ceará Ela se concentra Se concentra na Serra Grande Muito boa Cidade muito boa É Que Tipo assim Dá pra vir Atrair alguns turistas Pelo que a natureza Propõe melhor Muitas cachoeiras Né João? Propõe frutas Verduras 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 Também tem Colheita de cana-de-açúcar Também E tudo Tem muita coisa Porque Fora né Fora a O lado lindo Maravilhoso Que é a questão Das cascatas Que é as bicas As cachoeiras Tem tudo isso Muita riqueza Toda Nas novas cidades Da Ibiapaba Tudo tem muito rica Com esse tipo de Turismo Né João? Com certeza Tem o bondinho de Ubajara Né Bica do Ipu Com certeza E é muito legal Entendeu? Uma coisa muito boa Região de Guaraciaba Ali Porque eu sou assim Eu Eu Trabalho assim Eu trabalho assim É variado Com outros trabalhos Tudo Mas como dá para eu fazer Um videozinho aqui Mas o meu amigo aqui O padrinho Né É O Hélio Que a gente faz Entendeu? Qual é o recado Que você deixa aí Para os nossos seguidores É o seguinte Você pode Pode clicar aí Com o dedo aí Deixar o link Né Dar um likezinho aí É Compartilhe Se tiver alguma coisa Que eu falei errado O padrinho também falou errado Ficou na dúvida Para você Você pode Pode comentar Né E pode dar sua sugestão E aí A gente está aqui A gente está aqui É Para a gente Mostrar o que a natureza Está o ponto de melhor Entendeu? Se tem alguma coisa Que a gente não mostra É Você pode falar O que eu estou falando A opinião de vocês Vale muito Seja ela Para críticas Ou para elogios Enfim Você fala o que você quiser E aí É só Voltei para a roça Aí Estamos aí Juntos misturados E Qualquer coisa A gente está por aqui Viu? É isso aí pessoal Olha só A gente vai agora É a parte melhor Né Vamos fazer o lanche Ali Quase 11 horas da manhã Ainda dá tempo ainda Não é meio dia Dá tempo A gente A gente Comer uma jaquinha Né Olha como você pode ver O pé aí Olha como é que está Olha só Muita jaquinha É isso aí pessoal Como você pode ver aí no vídeo Hoje pegamos nosso amigo Gilvão Aqui pelo sítio Ele ajudou Auxiliou a gente aqui no vídeo E é como ele disse É o canal Voltei para a roça Mostrando para vocês Aqui o dia a dia do sítio Mostrando aqui a nossa produção de vaca Acerola Seriguela Manga E tem outros outros assuntos Tem pitanga E é isso aí O que eu digo é que você Taca o dedo Deixa o seu like Curta Compartilhe Se inscreva no canal Voltei para a roça É isso aí Gilvão A hora Tamo junto misturado Viu galera Bora Arrochar aí Que aí dá certo Com certeza Arrochar vamos dizer Que a gente tem aqui Que a gente é matuto Dá certo Do interior E é normal É bom demais É isso aí É aquele sotaque Que você acha bonito E a gente também Às vezes acha bonito Também o sotaque você Você paulista Você carinhoca E demais localidades Tamo junto misturado Voltei para a roça Valeu